O que é o sol, o que é o sol? O que é o sol, o que é o sol? O que é o sol, o que é o sol? O que é o sol, o que é o sol? O que é o sol, o que é o sol? O que é o sol, o que é o sol?